Tá na hora, tá na hora de dar uns bocão bem louco Se você tá curtindo, dá like nesse jogo E aí, manos, tudo bem? Muito bem, vindo a mais um vídeo de Rainbow Six Hoje eu vou jogar do que? Vamos de que? Hum, blitão, hum, hum, Jackal Vamos de Jackal, deixa eu saber se eu tenho outra mira para o Jackal Porque eu não quero jogar de tralete, já deu ruim, já E beleza, vambora então, manos Já muito bem-vindo, meus queridos, a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Estamos aqui hoje para jogar Vamos começar de Jackal E vamos ver, eu não consegui jogar muito ainda de Jackal Então às vezes é bom dar uma brincadinha, né? Como vocês sabem, o bagulho está muito hardcore Ninguém está jogando essa parada para brincar E eu esqueci de mutar a bagaça aqui Deixa eu mutar, beleza, mutei, vambora Então é o seguinte, pra quem não sabe, estava jogando o meu Nintendo Switch Desculpa, tá com joguinhos bem legais, mano, tá bem divertido Enfim, vambora Deixa eu parar de ser escroto Ok, nada por aqui E a gente está aí naquelas, né, mano? Eu vou ser honesto com vocês Não estou jogando tanto Rainbow Six quanto eu gostaria, sabia? Na época ali do meu auge e tal Da solo rank, a gente estava jogando tipo 3, 4 alinhas por dia Hoje só consigo jogar uma hora e meia É muito Eu preciso realmente arrumar a minha rotina Eu vou viajar Agora é dia 14 para a Irlanda Vou passar o St. Patrick Com os Leprechauns E... Enfim, o que eu estava falando? Ah, é Então eu estou tendo, na verdade, que me preocupar em adiantar vídeos Eu não queria, na real Dessa vez eu oficialmente não queria trabalhar, velho Eu queria realmente curtir uma viagenzinha Pelo menos uma vez aí Sem encanar muito, tá ligado? Vamos ver se rola Vamos ver se dessa vez rola uma viagenzinha, uma tripzinha Bom, aproveitar que é casual Vamos jogar o máximo de safe que eu conseguir Beleza, se tem Castle, é bom Porque senão que os caras se fecharam lá dentro Dá para a gente dar uma avançadinha maneira Só dar aquela olhadinha aqui Beleza, aqui está Clear Tem cara avançado Claramente tem cara avançado Já tem que estar marcado aqui de cima, mas eu não vou conseguir Vamos ficar ligeiro É o seguinte Beleza, o cara abriu por ali A gente consegue abrir por aqui, então Vamos tomar cuidado Jogar safe, mano Jogar safe A arma do cara aqui não é das melhores, né Então eu tenho que... Oficial... Opa, que é aquilo ali que eu marquei? Caralho, era um player, sério Eu pensei que era um arame, velho Ah, filha da mãe, sem caráter Ah, não Ó, o cara parou, mirou Que escroto, né, velho Na moral Ai Nossa, que susto Oh, meu Deus A gente tem que se preocupar Porque é muito chato Com um cara que marota muito, mano Ó, na janela, na janela Ai, caraca Pô, entra, entra, entra Ai, desceu, desceu Que emocionada Cadê este? Este, 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 este Ah, não, ele está brincando Que isso O cara ficou duas horas Olhando para o maluco E não atirou, velho Ah, mano Nossa, que raiva desse maluco Velho Na moral Nossa Uf É muito ruim, né, mano Rainbow, na real É engraçado, né Antigamente, o ideal Era você pescar muito por fora Hoje em dia Se você estiver jogando solo Você tem que tentar Tentar ir por dentro, né, mano Você precisa cobrir Os seus flancos Mano, vamos aí Vai, time Vamos aí, time Ah, esse cara Ele tem um tempo de reação Sensacional Ó, ele viu agora Ele está fortificado Uia Olha como ele vira, velho Olha a mira Olha isso Olha isso, mano Mano, ele só matou um cara Porque o cara não estava de costas Para ele É incrível O maluco tem um tempo de reação Nulo, brother Ele vai entrar na B Beleza, está com o kit Ele está na B Entra lá, o Silk Entra lá na B, o Silk O Twitch planta Vai morrer Planta, Twitch Planta que dá Planta que dá Vai, vai Ah, mano Vamos ganhar ainda Planta, criatura Ele vai rushar em você Você mata ele Então estou aberto para a porta ainda Ah, beleza Não, não, certo Não vou reclamar, não Ó Calma Você vai escutar, querido Ai, ai Meu Deus Está acontecendo com o tempo de reação da galera Não é possível Cara, esse maluco Ele tem um tempo de reação ruim Mas ele sabe prever bem a movimentação Por isso que ele matou bem Bom, mas vamos embora, né O cara lá que me matou também Teve um tempo de reação estranho Ele me viu no chão E ele não mirou e atirou Ele ficou tipo parado Me olhando numa cara Não sei o que está acontecendo Será que está todo mundo com lag? Ou será que eu sou o único? Não sei Está estranho Bom, vamos lá então Estamos aí de bandito E vamos tentar recuperar Hum, pior que bandito aqui Não vai ser o melhor Não, beleza Tem rook, tem dock Tem caverichia Valk acho que vai ajudar um pouquinho mais Então vamos de Valk, né Tipo... Ah, caraca Tipo, no dia de academia Eu treinei peito, costas e braço, mano Então eu estou com a movimentação também meio travada Talvez seja isso Meu olho também deve estar funcionando mais rápido que meus braços E aí até eu estou vendo tudo diferente Estou tipo com um sentido aranha invertido, tá ligado? Vocês entenderam? Eu não Enfim Então vamos para mais uma partidinha Mais um round Tentar não morrer toscamente dessa vez Então é o seguinte Vamos fortificar essa aqui Certo? Eu precisava muito dar um jeito De ter uma câmera que visse os dois pontos, né E eu precisava de câmera lá fora também Deixa eu usar minha câmera para marotar, velho Na moral Foda-se Vou pegar aqui Não, estou afim de jogar safe não Estou afim de jogar na loucura Só mais 10 segundos 5 em contato Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para combater Nova gravação ativa Vambora Beleza Esse eu queria mesmo Batatei Eu errei o lado Quase tomei Olha o idiota Olha o idiota com essa câmera Solta a câmera Passou, era isso que eu queria Vamos fazer assim então Eu errei o C4 Eu estou um idiota nesse jogo hoje Essa é a real Eu fui recarregar Eu apertei o 5 Olha isso, mano Mano, eu estou zero reflexo hoje Zero Foda-se Foda-se Foda-se, foda-se Caguei Estou jogando muito mal Preciso compensar isso aqui De algum jeito, mano Tem um cara embaixo Sério Matei ele ainda Beleza Ah, fiz minha parte, mano Caguei, caguei Joguei mal para cacete, velho Eu estou muito batata, mano Nossa, eu estou muito batata mesmo, velho Está desesperador Deixei esse cara mega miada E dá para ter finalizado os dois Mas eu não estou conseguindo acertar uma bala, mano Nossa Nossa, que nervoso, velho Puta, percai seu juninho Reflexo 1000 graus, velho Deixei alguma câmera aqui, velho Cara, não deixei, né Nossa Nossa Hoje está uma vergonha, brother Na moral Passou Deu rapel Os caras agora vão ficar duas horas para se matar aí Nossa Que mano O cara que lava lá embaixo Que eu não vi Ele não me matou Eu consegui matar ele ainda Mas eu não matei esse cara aí Que está miadaça Ele está com pouquíssima vida E ele está de Fuse Ele vai mandar o Fuse lá na outra sala Ó Fuse Ele vai conseguir ainda Eu estou achando que ele ainda vai brilhar de Fuse Vou ficar de olho aqui Juninho, sai daí Sai daí Ele vai colocar o Fuse na janela do seu lado Do seu lado Do seu lado Ele vai colocar Atrás de você Atrás de você Ele está se quebrando na janela, filho Caralho Olha esse cara jogando, moleque Olha, ele está descendo Nessa janela aí Se prepara É agora Tira, 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 tira Manda a bala Vai, vai, vai Jesus O que está acontecendo? Está fora da janela ainda Mirando, calma Boa Vamos ver agora aqui o Kahn Gente Eu vou ficar quieto Vamos lá para mais uma Que eu estou jogando mal demais Não sei o que está acontecendo Nossa, o que está acontecendo com o Rainbow? É sério Essa aqui foi de novo Uma das pessoas mais bizarras Que eu vi nos últimos tempos Eu vou fazer o teste Agora vai ser o teste definitivo Mano Por que eu morri na primeira? Ah, porque o cara correu na lateral ali Não, agora vai ser o teste definitivo Para ver se está estranho mesmo Deixa eu Nossa, malandro Vamos embora Concentra para a Toph Seguinte Se liga Tem cinco lá Beleza Concentra Primeira coisa que eu preciso fazer É localizar a bomba Localizei a bomba Malandro, vai ser ruchado Eu não vou parar de correr Um segundo Precisamos encontrar a bomba Vamos ver Vamos ver se agora vai rolar Porque por enquanto Está uma vergonha isso aqui A meta aqui é pelo menos três Pelo menos três Três kills Vamos embora Tá, não está aqui Ok Bom, bom, bom Bom que não seja aqui Ali é mais difícil de ruchar Será que está barco? O barco vai ser um pouquinho mais chatinho Não fortificar Ah não É localizando Beleza Beleza Entrada principal Vambora Aqui ó Preciso spawnar aqui Velho Tem cara tentando marotar ali Tem Tá Não foi tão bom o meu spawn não Mas está valendo Vambora Por cima Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Só a tiseira Se liga Beleza Foi o primeiro Calma Calma que o ruch ainda não funcionou O ruch ainda não funcionou Não, não, não Amigão Não, amigão Não era que você queria que você se fizesse Mas vai Deu, deu, deu Vambora Ai, fodeu Beleza Beleza Dois Beleza Garoto Foi, fiz a minha parte Nessa pelo menos eu fiz Nessa eu joguei mais na loucura Rapaz Eu preciso jogar mais Estou muito sem jogar Estou com uma mira mega batatona Mas deu certo Beleza, manos Tamo aí, partidinha de Rainbow Six Rápida Fez sinal de semana pra vocês Como tá a jogatina de vocês Manda aí nos comentários Deixa o seu like Tamo junto Vou melhorar Desculpa por essa Eu não gostei muito não Mas foi bacana Foi uma partida que eu joguei bem Mas que eu joguei mal Não dá pra entender, né Enfim Beijo, até a próxima Fui